Então, eu acho que James Bond, naquele momento, isso é uma das coisas do Che que a mim mais me impressionou, que me falou do Che, são duas anécdotas que estão no filme, que são os Beatles e o outro de James Bond, mas ela fala muito do Che, fala muito, porque imagina uma pessoa que não soubesse quem era James Bond, e tivesse escutado os Beatles, e quem eram os Beatles, porque com ele era bem espia e tal, e bem, estava na guerra, pelo menos James Bond, ele não sabia, ele estava no mundo dele, ele estava lendo lá, era um homem de 30 e poucos anos fora da moda, fora de tudo, então isso aí não é só para, no caso, não é só para enfrentar também, fala do Che, para mim, e eu falo, que? Não sabia, e também porque é assim, porque é bom que as pessoas, as pessoas nobem, É bom que as pessoas assistam, outras pessoas, não somente interessadas em política e em história, senão que as pessoas possam se entreter, eu acho que também, esse tipo de filme, se não, cada um também. Mas a Margarita, da pergunta dela, tem a questão do que foi encenado com atores, aquela sequência do Belice del Toro, é do filme Soderbergh, ou ele fez para você? Ele, ele me deu. É do filme e ele te deu, pedaço. Tem nove segundos só do filme do Soderbergh, ele tirando o dente, ele entrando no hotel.